Jude Law, nome artístico de David Jude Hale e If Law é um ator britânico. Começou a atuar no National Youth Music Theatre. Em 2000 recebeu o prêmio BAFTA de Melhor Ator Coadjuvante pela sua atuação em The Talent de Mr. Hitler. Ripley foi indicado duas vezes ao Oscar, em 2000 na categoria de Melhor Ator Coadjuvante por The Talent de Mr. Ripley em 2004 como Melhor Ator por Cold Mountain e também em 2004 foi eleito o homem mais bonito do mundo. No cinema, teve papéis de destaque filmes como Gattaca, AI, Artificial Intelligence, Road de The Apperdition, Closer, The Holiday, Sherlock Holmes, Hugo, Ana Karenina, The Grand Budapest Hotel e King Arthur, Legend of The Sword. Em 2016 protagonizou a série The Young Poupe, transmitida pela HBO. Jude Law tem também uma carreira de sucesso no teatro, participando com frequência em peças no West Indy em Londres e na Broadway em Nova York e já recebeu três indicações para os prêmios Olivier e duas para os prêmios Tony. Em 2017, David Yates anunciou que Jude Law irá interpretar o papel de jovem Albas Dan Blue Door na sequência de Fantastic Beasts and Werto Fandden. Jude Law nasceu no bairro de Louis Shem, no sul de Londres, filho dos professores Margaret Tani e Peter Robert Law. Ele tem uma irmã mais velha chamada Natasha. Jude cresceu em Blackheath, no bairro de Greenwich. Aos 13 anos juntou-se ao National Elf Music Theatre, onde protagonizou várias peças de teatro. Aos 16 anos, abandonou os estudos depois de conseguir um papel na telenovela britânica Families. A carreira de Jude Law começou no teatro. Um dos seus primeiros grandes sucessos surgiu quando tinha apenas 16 anos com a peça The Regged Child, onde desempenhou vários papéis. Depois de ser premiada no Festival Fringe em Edimburgo, a peça foi transmitida na televisão pela BBC. Jude recebeu a sua primeira indicação para os prêmios Olivia pelo seu papel de Michael na peça tragicômica Les Perintes Terables, apresentada no West End. O papel valeu-lhe ainda um Ian Charleston Allard. O sucesso da peça levou a que fosse transferida para a Broadway em 1995. Aí, Jude contracenou com Kathleen Turner, Roger Ease e Cynthia Nixon e foi indicado para o seu primeiro prêmio Tony. O papel que tornou Jude conhecido do público britânico surgiu em 1994 com Shopping, um filme de crime britânico onde contracenou com a sua futura esposa, Sade Frost. Três anos mais tarde, Law consolidou o seu sucesso com o filme Wilde, um biopic sobre o famoso escritor irlandês Oscar Wilde protagonizado por Stephen Fry. No filme interpreta Lorde Alfred Buse Douglas, o jovem e glamouroso amante de Oscar Wilde, um papel que foi bastante elogiado e que lhe valeu o prêmio de ator mais promissor nos evening standard british filme El Arges. Ainda nesse ano, interpretou o papel de uma ex-estrela da natação incapacitada no filme de ficção científica gátaca de Andrew Nichol e o jovem assassinado pela personagem de Kevin Spencer e no filme Midnight in the Garden of God in the Evil de Clint Eastwood. 1999 foi mais um ano de sucesso para o ator graças ao filme The Talented Mister. Ripley, um thriller psicológico escrito e dirigido por Anthony Miguela Jude Law é um dos protagonistas do filme, em conjunto com Matt Damon e Gwyneth Paltrow, e desempenha no papel de Dick Greenleaf. O filme teve críticas bastante positivas e recebeu cinco indicações para os Oscars no ano seguinte, incluindo uma indicação para Jude Law na categoria de melhor ator coadjuvante. O ator foi ainda indicado para os Globos de Ouro e venceu um BAFTA na mesma categoria. Em 2001, Jude protagonizou o filme NMH The Gates no papel do sniper russo Vesely Zaitsev e aprendeu a dançar balé para o filme AI. Artificial intelligence de Steven Spielberg, onde interpretou o papel de um robô. Em 2002, interpretou um assassino da máfia no thriller Road to Apperdition do diretor Sam Mendes e protagonizado por Tom Rex e Paul Newman. No ano seguinte, protagonizou, com Nicole Kidman e Renée Zellweger, o filme Cold Mountain, onde trabalhou pela segunda vez com o diretor Antony Miguela. A ação do filme decorre na Carolina do Norte durante a Guerra de Secessão e segue a história de um soldado ferido que tenta regressar à casa. O filme foi um grande sucesso de bilheteira e entre os críticos, tendo conquistado sete indicações para os Oscars em 2004. Jude Law foi indicado para o seu segundo Oscar, desta vez na categoria de melhor ator, pelo seu papel. O ano de 2004 foi um dos mais produtivos da carreira de Jude Law, nesse ano protagonizou ou teve papéis de destaque em seis filmes. Elf, o primeiro filme a estrear, é um remake do filme homônimo de 1966 sobre um homem que consegue conquistar mulheres com muita facilidade. Foi recebido com críticas mistas e é um dos maiores desastres de bilheteira da carreira de Jude, visto que só rendeu 35 milhões de dólares com um orçamento de 60 milhões. Sky Captain and the World of Tomorrow marcou a estreia de Jude como produtor e, foi nesse papel, que sugeriu que se utilizassem imagens de arquivo de ator Sarah Lawrence Olivier no filme. Assim, o ator, que tinha falecido 15 anos antes da estreia do filme, interpretou o papel de Doutor Tottencorp. Seguiram-se os filmes independentes e Heart Rackabezo, uma comédia do diretor David Orr. Roussel e Closer, um milograma sobre as relações complicadas e interligadas de dois casais. O último, do diretor Mike Nichols, recebeu críticas positivas e foi indicado para dois Oscars. Júdi participou um outro dos grandes favoritos dos Oscars desse ano, Dave Eater, no papel de Errol Flynn. Antes de terminar o ano, narrou o filme Le Manicine Cats as Séries of Unfortunate Events. Em 2006, interpretou o papel de pai solteiro e irmão da personagem de Kate Winslet em The Holiday, uma comédia romântica escrita, produzida e dirigida por Nancy Meyers. Depois de ter trabalhado numa série de filmes de época e de ficção científica, Júdi disse que foi difícil abordar este papel mais contemporâneo e que se sentiu mais vulnerável por interpretar alguém que não tinha um sotaque ou roupas distintas. No ano seguinte, Júdi recebeu a ordre desartes e desletra do governo francês em reconhecimento do seu contributo para a arte cinematográfica. Em 2009, Júdi regressou aos palcos para interpretar o papel principal em Hamlet de William Shakespeare no Danmar Warehouse e, mais tarde, na Broadway. Apesar de o seu desempenho ter recebido críticas mistas, o ator conseguiu a sua segunda nomeação para os prêmios Tony e venceu o John Angel and the True Award de Melhor Interpretação de Shakespeare do ano. Júdi foi um de três atores a terminar o papel de Head Ledger no filme The Imaginarium of Doctor Parnassas de Terry Gillian em 2009. Ainda nesse ano, estreou Sherlock Holmes, uma nova e mais contemporânea interpretação do diretor Guy Ritchie das histórias do famoso detetive onde Júdi interpreta o papel de doutor. Watson Este foi o primeiro grande sucesso de Júdi Lau desde 2004, tanto com a crítica como com o público e é, até agora, o filme mais rentável da sua carreira com uma receita total de mais de 520 milhões de dólares. O sucesso do filme levou o estúdio a produzir uma sequela, Sherlock Holmes, A Game of Shadows, estreada em 2011. Ainda em 2011, Júdi protagonizou o thriller Quintade and Steven Soderbergh e interpretou o papel de pai da personagem principal no filme infantil do diretor Martins Scorsese. No ano seguinte, interpretou a personagem de Karen na adaptação ao cinema de Ana Karenina do diretor Guy Ritchie e participou no seu primeiro filme de animação, emprestando a voz à personagem Pete em Rise of the Guardians. Em 2013, voltou a trabalhar com Steven Soderbergh num thriller médico em Side Effects. No mesmo ano, protagonizou Don Hemingway, uma comédia negra britânica sobre um ladrão que volta à vida do crime depois de passar 12 anos na prisão. Em 2014, interpretou um dos papéis principais em The Grambo da Peste Hotel de Urias Anderson, considerado um dos melhores filmes desse ano. Em 2015, Júdi contracenou com Melissa McCarthy na comédia Spy. Em 2016, estreou na HBO a série The Young Poupe, criada por Paolo Saranatino. Esta é a primeira série que o ator protagoniza e segue a história fictícia do primeiro papa americano. Para além de protagonizar a série, Júdi também é produtor. Em 2017, interpretou o papel de Vortiger no filme Kim Arthur, Legend of the Sword de Guilherme. O filme teve críticas maioritariamente negativas. Em abril de 2017, o diretor David Yates anunciou que Júdi tinha sido escolhido para o papel de jovem Albas Dan Bluedor na sequência de Fantastic Beasts and Werto Fandidem, um spin-off da saga Harry Potter. O filme tem data de estreia prevista para novembro de 2018. Em 2019, interpretou Ian Houga, principal vilão do filme Capitã Marvel. O Ektora Pai tem cinco filhos de três mulheres diferentes. Foi casado com a atriz e designer Seid Frost entre 1997 e 2003 com Kim teve três filhos, Prefart nascido em 1997, Iris nascida em 2000 e Randilau nascido em 2003. Em 2004, iniciou a relação com a atriz Sienna Miller, que durou até 2006. Em 2005, Júdi viu-se envolvido num escândalo quando se descobriu que traiu Sienna com a ama dos filhos. O casal reatou a relação em 2009, mas voltou a terminar em 2011. Em julho de 2009 foi confirmada a notícia de que Júdi seria pai pela quarta vez, a mãe é atriz e modelo Samantha Burke. No dia 22 de setembro de 2009, nasceu a quarta filha do ator, Sofia. Em março de 2015, Júdi foi pai pela quinta vez de uma menina, fruto de uma relação com Katerine Hardin. O casal já estava separado quando ela nasceu. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal.